Olá pessoal, tudo bem? A nossa conversa agora vai ser sobre a ciência política, que você sabe, é um dos três ramos de estudo das ciências sociais. Quando a gente pensa amplamente nas ciências sociais, a gente pode falar na existência de uma sociologia propriamente dita, a gente pode falar da existência de uma antropologia e a gente pode falar em uma ciência política. Embora a gente tenha uma tendência a chamar tudo isso de sociologia, são três áreas, digamos, complementares do pensamento humanístico. Pois bem, a antropologia é, ao pé da letra, o estudo do homem, a sociologia é o estudo da sociedade. A ciência política, como o nome sugere, é o estudo da política. Portanto, vamos começar tentando definir com um pouquinho mais de cuidado o que a gente pode entender por política. Essa palavra que hoje em dia, muitas vezes, é usada com uma conotação negativa, ela tem uma origem interessante. Política vem de polis. E aí você conhece essa palavra aqui das suas aulas de história. A polis, a cidade na Grécia Antiga. E quem vivia na polis, ou pelo menos quem detinha o poder na polis, era justamente o cidadão. Portanto, quando a gente pensa na palavra política, a gente está pensando numa forma de organizar a vida na polis. Portanto, quando a gente usar a palavra política num primeiro momento aqui nessa aula, eu queria que vocês entendessem política como uma tentativa de organização da vida em sociedade. Uma tentativa de organização da vida na polis. E isso era feito, como você sabe, pelos cidadãos. Foram muitos os pensadores antigos, então, que se debruçaram sobre essa questão da política. O Platão mesmo chegou a falar disso na República. Mas, sem dúvida alguma, o grande estudioso da política na Grécia Antiga foi Aristóteles, cujo busto você está vendo aqui. Aliás, um dos livros mais importantes do Aristóteles chamava-se, justamente, a política. Agora, é muito importante que você entenda que a visão de cidadão que o grego tinha é muito diferente da concepção moderna de cidadania. Na Grécia Antiga, quem era cidadão e, portanto, tinha o direito de participar dessa organização da vida social, era uma elite escolhida. Nem todo habitante da polis era um cidadão. Vamos lembrar que na Grécia Antiga havia ainda escravidão. Mas, de alguma forma, a gente pode dizer que a origem da ciência política remonta à Grécia Antiga. Agora, a ciência política, como nós a concebemos hoje, ela data, basicamente, do renascimento. Estamos falando de pensadores que surgiram, basicamente, durante o século XVI e se debruçaram sobre o conceito de poder. Olha, a vida em sociedade, ela é uma grande relação de poder. E, quando a gente pensa no Estado moderno, esse poder, ele é exercido por um governo que tem ao seu lado a lei e tem ao seu lado a força. Por isso, aquela ideia de que o governante, de que o Estado, ele tem o monopólio do uso da força. Ele tem a lei e a violência a seu serviço. Basta você pensar na função da polícia. Aliás, essa noção aqui é, muitas vezes, a noção moderna de Estado. Se a gente pensar, por exemplo, no que o Max Weber falava a respeito disso, era exatamente essa concepção aqui, que surge no século XVI. Agora, como você nota, falar de ciência política é, inevitavelmente, tratar desse conceito de Estado. E, quando a gente pensa nesse conceito de Estado nacional, a gente pode definir o Estado como sendo a instituição social que detém o poder de governo sobre um ou mais povos com características culturais relevantes e nos limites de um território delimitado, configurando uma nação. Por isso, a aproximação que a gente costuma fazer entre o conceito de Estado e o conceito de nação. Para que exista um Estado, é necessário um território delimitado e é necessário que haja uma construção de um governo, a necessidade de que haja uma relação de poder. Bom, esse Estado nacional europeu, como a gente o concebe hoje, ele nasce na virada da Idade Média para a Idade Moderna. Aliás, o primeiro Estado nacional que se constituiu na Europa foi justamente Portugal, no século XII. Mas é no Renascimento que surgem os estudiosos que se debruçam sobre essa questão do Estado nacional, da política e do poder. Um dos primeiros nomes que merece destaque é esse aqui. Você já deve ter ouvido falar dele. Nicolau Maquiavel, autor de uma das obras mais importantes da ciência política. Aliás, considerado o pai da ciência política moderna. Maquiavel que escreveu O Príncipe. E o que vai acontecer? O Maquiavel propõe uma grande novidade, que ele vai separar justamente o Estado da religião, abandonando as explicações de ordem religiosa para os fenômenos políticos. O Maquiavel, sendo um renascentista, privilegia então a questão da razão na análise política. E ele vai estudar a sociedade como de fato ela é, e não como ela poderia ser. É até curioso pensar que hoje essa palavra maquiavelismo tem uma conotação negativa, uma injustiça, sem dúvida alguma, com o Maquiavel. Um outro teórico que pode ser considerado o precursor da ciência política moderna está aqui. É o Thomas Hobbes, você já deve ter ouvido falar do Hobbes. O Hobbes que é autor de um livro importantíssimo chamado Leviatã. Não sei se você conhece essa palavra aqui. Leviatã, na verdade, ele é um monstro mitológico. Até uma referência na Bíblia dele. É um monstro marinho que existia na época do caos. Tem até uma imagem aqui do Leviatã. E o que é o Leviatã? O Leviatã, para o Hobbes, ele é a própria alegoria, ele é a própria figurativização do Estado. E o Hobbes, na verdade, ele tinha uma ideia interessante. Ele dizia que o homem é o lobo do homem. Ele é o lobo para o homem. E que os homens, no seu estado de natureza, eles eram primitivos. Eles agiam motivados pela riqueza, pela propriedade, pelo poder. Era a barbárie completa. E o que o Estado faz? O Estado, ele organiza a vida social. O Estado, ele tem uma função de controle. Ele tem um poder de coerção social. Vamos lembrar que o Hobbes, que escreveu a sua obra já no começo do século XVII, viveu na época do absolutismo. Por isso, ele é tratado como um teórico do absolutismo monárquico. Quando o poder estava nas mãos do monarca. O poder estava nas mãos do rei. Bom, acho que com isso você já consegue fazer alguns exercícios aí. Vamos lá? Três exercícios para verificar se você domina essas características gerais da ciência política, da origem da ciência política.